Direto de Osasco, São Paulo, para o cantinho da arte do artesanato, Ilda Morelli estreando hoje no programa mulher.com. Ilda, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Que essa participação te traga muita coisa boa, muita cor, te abra muitas botas. Se Deus quiser, vai abrir. Ilda, eu tô apaixonada pelo seu trabalho, parabéns. Linda, uma caixa de costura. A gente já até mostrou durante o programa e dá pra você de casa deixar tudo organizado. Opa, quase caiu, olha lá. Tudo organizado, gente, aqui tem esses bolsos. É, pra colocar tesouras, né, essas coisas assim, né? Primeiro passo, então, medidas pra gente montar a nossa caixa, Ilda. As medidas eu já coloquei tudo no site, mas essa parte aqui, ela é 68 de comprimento por 24 de largura. Certo, então 68 centímetros de comprimento. Por 24 de largura. E 24 de largura. Isso. O fundo, o fundo, ela tem 25, que é aqui, 25 por 17. Ok. Certo. A tampa, 26 por 18. Ok. Aí nós temos a lateral da tampa. Tá, deixa eu só reforçar então, porque às vezes o pessoal, rapidinho a gente tem dificuldade de anotar. Então, repassando, olha lá, minha amiga, aqui serve um grandão, o contorno da nossa caixa, 68 centímetros por 24 de largura. De largura. De largura. Agora, a base, tá aqui, 25 centímetros por 17. 25 centímetros por 17. Esse é o fundo da nossa caixa. Aqui a gente tem a tampa. A tampa. A tampa é 26 por 18, é um pouquinho maior. 26 centímetros por 18 de largura. Agora tem a tampa. A tampa, essa daqui, é, essa aqui, ela é a lateral da tampa. Tá. Então... Ela tem, né, 70 por 3,5. Mas aí, se a pessoa achar difícil 3,5, pode colocar 4. Legal, 70 centímetros por 3,5. Isso. E agora a alça pra gente carregar a nossa sacola. A alça, é, 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 e essa aqui é a gola que vai por dentro. Por dentro, lá você pode ver que tem uma gola por dentro da caixa pra ficar reforçada. Pode, aqui, ó. Lá embaixo? Aqui, ó. Tá? Isso é a gola que vai. Olha lá. Aqui dentro. Vai ficar bem reforçada. Essa daqui, ó. E a medida da gola? A medida da gola, ela tem aqui 68 por 3,5 também. Tá, então a gola interior da caixa, 68 por 3,5. Mas às vezes a pessoa mede, deixa um pouco maior, né, porque vai que de repente é melhor deixar um pouco maior. E esse daqui é a lateral da tampa. Isso, da tampa, essa aqui. A lateral da tampa, 70 centímetros por 3,5, que é essa daqui, ó, Sérgio. Tá bom? Agora a alça é do tamanho que a pessoa quiser, sabe? Não tem, assim, uma regra definida. Pra pessoa que é maior, maior, que é menor, menor, aí é o que a pessoa achar que deve fazer, né? Todos os procedimentos anotados, vou pedir pra você continuar aqui, Hilda, porque eu quero mostrar pro pessoal de casa, pra aguçar a vontade de fazer muita arte, a caixa de costura da Hilda. Olha quanta coisa linda. Eu sempre gosto de mostrar pra prestigiar o trabalho dos artesãos. E eu tô aqui, ah, gente, não consigo ver com os olhos. A gente tem que pegar, olha que legal esse, pra gente guardar a revista, ela fez aí na caixinha MDF. Essa caixa tá linda aqui, olha que lindo, pra você deixar no quarto de bebê. Linda demais. E ela usa fita, olha lá, customização. Olha a tampa, que legal o trabalho. Ela pega retalhos de tecido, olha lá, faz os moldes e monta. Lindo, lindo, lindo. Tem maletinha também, essa maletinha a gente mostra. Rosa lá, para as meninas, dá pra você guardar muita coisa também, com alcinha. Muito, muito lindo, gente, delicado. Eu fiz até, eu escolhi alguns pra mostrar e a gente destacar. E olha essa. Também caixinhas. E toda mulher, né, toda artesã aí, não é gostoso demais a gente ter e fazer o famoso porta-treco? A gente sempre tem coisa pra guardar e tem que deixar tudo organizado. Agora sim, todos os equipamentos aqui na nossa mesa, medidas passadas, vamos começar a fazer bastante arte, né, Ilda? Com certeza, o tempo é curto e vamos correr, né? Dá tempo, dá tempo. Aqui, vocês passam cola com rolinho, mas bem passadinho. Eu passo aqui, eu já adiantei, né, porque... Essa é a cola de artesanato. Cola de artesanato. É aquela famosa cola branca de rotula azul, né? É a tradicional, gente. Isso, isso, isso mesmo. Passando. Tecido de algodão, você escolhe. É, aí a pessoa escolhe a estampa, né? Sempre em composê. Me faça sempre em composê, pra não ficar aquela coisa estranha. Tem que combinar, né? Ah, tem que combinar, né? Aqui eu já adiantei fundo, né? Já adiantei por dentro. Aqui, a gente tem que fazer uma bainha pra ficar bem feitinho, ó. Aqui. É. Tá? Você faz a bainha pra ficar uma coisa bem acabadinho, porque senão fica aquela coisa muito mal feita, né? E o tecido, eu deixo uns dois centímetros a mais da medida do meu... Olha, aqui... Isso, eu vou... Desculpa, eu vou perguntar, Ida. Pode, pode. Isso é o papelão, o que é isso, na filha? Esse é o tal do papel couro. É um papel... Isso. É um papel que saiu, ele é bem durinho, você pode cortar ele. Ele não é aquele papel que ele quebra. Tá. Tá? Ele não quebra. Papel couro. É, papel couro. Aqui, olha. Feita a bainha, encontrou bem no meio, você tá vendo, ó. Aqui, é os três que eu falei que era pra deixar, que tá no site. Deixa os três. Antes de você colar, eu vou até mostrar. Ó. Aqui ela já adiantou o fundo. Aí você deixou até o tecido um pouquinho maior, pra ele ficar assim sobrando, né? É, eu vou... Se der tempo, eu vou explicar como faz esse saco aí, pra... Fica bonito, né? Fica, fica perfeito, né? Aqui você deixa esses três aqui. Passa bem a cola. Tem mais ou menos, acho que uns dois centímetros aí, né? É, é sempre três. É, três, é. Porque tem que dar no meio da... Ó, praticamente, quase aqui, ó. No meio da gola, ó. Que eu falei, né? Aí você já vai aqui, ó. E apertando, pra o acabamento ficar perfeito, ó. Legal. Aqui eu venho, colo. E se você tá colando sobre aquela gola interna que a gente passou. Isso. É. Então eu vou ter aquela minha medida maior. Isso. E corrija se eu estiver errado aqui, tá, Iuda? Então eu vou fechar aqui. Fechou aí? Fechei. Posso usar lá em casa também uma fitinha crepe? É, tudo é com a fita crepe. Eu já uso a fita crepe, terminou a fita crepe, tudo, passa cola nela e deixa secar. E essa gola interna eu ponho aqui. Isso. Aí fecha o fundo também e deixa secar. E como é que você cola a gola interna nessa caixa? Com cola normal mesmo e passo... Essa mesma cola branca. Isso, aí eu pego a fita crepe e faço isso daqui, ó. Tudo ao redor, ó. Ah, legal. Entendeu? Aí deixa secar. Eu tava ali de olho e falei, mas por que será que ela colocou? Entendeu? Secou. E ó a gola aqui? Ó lá. Aqui, ó lá. Opa, desculpa. Não, mas... Deu pra pegar aí, mas... Aí, perfeito. Então aqui a gente tem a gola interna e aqui a lateral. Aí vem o fundo certinho, né? Que ele já tá fechadinho aqui certinho. Aqui dentro você pode reforçar sempre com papel craft. Tá. Entendeu? E o fundo pra você colar, você também coloca a fita crepe. É. Aí eu vou fazer isso daqui. Por quê? O acabamento dela tem que ficar aqui atrás, pra não ficar aquela coisa feia. E põe meu fundo. Exatamente. E põe a fita crepe aqui. Fita crepe. Fita crepe em tudo. E depois eu forro com meu tecido. Isso. Aí você passa a cola e deixa secar. Tudo e põe o tecido. Isso. Põe pra secar. Perfeito. Né? Acho que foi bem explicadinho. Qualquer coisa, podem ligar que a gente tá... Olha, esse saco, ele é feito assim. Deixa eu explicar rapidinho, porque às vezes a pessoa... Eu fiquei na dúvida. Vamos ver. Tem aqui. Eu tenho tecido grande. Tá. Aí eu venho aqui e passo a cola. Passa a cola aqui. Tudo com cola, tá? Aí é um retângulo, né? É um retângulo. Só que aqui eu venho e encontro aqui. Olha. É que tá meio tortinho esse tecido aqui, tá? Então você passa a cola nas beiradinhas, dobra no meio. Isso. Aí ele vai ficar assim. Tá vendo? Tá. Aí eu venho aqui e eu faço... Eu não preciso virar totalmente a beirada. Por quê? Porque aqui vai ficar escondido. Porque eu faço pelo avesso. Me desculpem. Eu faço pelo avesso. Certo? É bom porque daí a gente faz e tira as dúvidas. Isso. Pelo avesso. Então eu tenho meu tecido. É que eu tô procurando com o tempo. Dobro no meio, não tem problema. Ó. Dá pra gente fazer assim, tranquilo. Então aqui eu vou passar. Isso. Passei. Dobrei no meio. Tá. Aí eu venho e passo tudo aqui por dentro. Ah, então eu vou fechar aqui e vou fechar, Serginho, essas duas laterais. Dá uma olhada lá pra você ver. Não aparece. Deixa eu só mostrar. Então, Serginho, aqui ó. Aqui você passa a cola com pincel, né, Luda? Isso. Isso, isso, isso. E aqui eu vou fechar essas laterais. Não, só a lateral de baixo, porque aqui é a boca. Só aqui. Isso. Um lado eu vou colar. Isso. Então tá. Então a gente vê aí, passa a cola. Isso. Isso, vai trabalhando aí, Tati. E vou fechar. Hoje aí o da coisa é pra trabalhar, ó lá. E essa daqui eu vou deixar aberta. Isso. Aí você passa a cola aqui também pra ficar um bom acabamento e vira ela aqui, ó. Ah, então peraí. Vamos passar. Vou passar aqui, então eu vou passar embaixo. Isso. Porque aqui já tem que tá colado, né? Aqui não tá colado, não tá colado aí, mas tem que tá colado. Eu já faz, gente, mas essa é com calma, ela só... Ó lá. E aí o da coisa é pra trabalhar. E tá certo, viu? E dá lá. É, isso é lindo, gente. Aí eu vou dobrar. Isso. E vai a calça aqui. Isso, deixa lá um pouco, colou, aí você já vem, ó. Entendeu? Na caixa aqui, ó. Ah, e aí eu vou pôr na minha caixa. É, no acabamento, onde você fez aqui atrás, ó. Legal. E aí, esse tá menor, né? A gente fez a demonstração, mas olha como fica lá, Feijinho. Ele fica bonito, gente. É, tem umas que eu já coloco até coisa pra celular. Legal. As coisas pra linha, né? Tudo certinho. A medida desse tecido interno é mais ou menos a medida da nossa base, né? Isso, e mais uns 3 centímetros. Sempre 3 centímetros a mais. 3, 4, quanto mais a pessoa quer preguinha, eu acho que fica mais bonitinho. Esse grandão é 68 centímetros e largura 24 centímetros. Isso. Muito legal. E depois tem as medidas no site, viu, gente? Domulhar.com, vamos colocar o site na tela? Isso. Pra o pessoal anota. Aqui, eu deixei no site também, duas viradas. Uma eu colei aqui, bainha, colei. Essa virada é essa que vem aqui, ó. Tá vendo? Como aqui eu já coloquei, ó, agora aqui é a virada, ó. Tá. Né? Você passa a cola, vira tudo isso aqui, bem virada, ó. Vai dar certinho, ó. Tá vendo? Legal. Aí você vem com o cordão. E essas medidas, o tecido, é só a pessoa cotar 3 centímetros a mais daquelas medidas que eu passei anteriormente pra vocês, tá bom? Aqui, você coloca o cordão aqui. Depois, se der tempo, a gente coloca tudo direitinho, ó. Porque isso aqui vai ficar certinho, tá vendo como ficou certinho? Ó. Esse cordão aqui, ó lá. É. Pra fazer o acabamento. Isso. Pra ficar um acabamento legal, né? Tá aí. Colocou o cordão, né? A manta acrílica. Acho que todo mundo sabe colocar, né? Não tem segredo, né? Esse você forrou, né? Ele tá bem fofinho. Tá gostoso. É, eu coloquei desse daqui, eu coloquei 3 dessa daqui, ó. Mas pode colocar 4. Isso aí fica à vontade da pessoa, né? Manta acrílica. Uma ou duas camadinhas, depois você dobra. Duas eu acho que fica muito fininho. 3. Eu gosto 3 ou 4. Eu gosto bem fofinho mesmo. E aí você coloca a nossa tampa. Isso. Põe a manta acrílica. A tampa já tá colada. Aí, como a tampa já tá colada, eu boto ela aqui em cima da manta acrílica. Tá. Risco, certo? Aqui. Vamos mostrar aqui, gente, o movimento, né? O artesã. Ok. Pego aqui, risco. Aí já corto. Cortei, colo aqui e já vou colocar o tecido. O tecido sempre 1,5 cm a mais aqui ou 1 cm. Aí eu colo aqui, aqui e aqui. Aí eu vou puxando. Vou puxando, vou puxando, vou puxando. Põe a manta acrílica primeiro, eu colo aqui à frente. E por último, eu faço a lateral pra dar o acabamento. E é isso. Essa mesma lateral eu vou pôr aqui. Isso, exatamente. Perfeito. Certo? Aí nós venhamos nessa parte aqui, que é do bolso, Tati. Essa aqui é a famosa, ó, prega macho. Certo? Olha. Olha lá, Serginho. Só prega aí, Serginho. Prega macho. E como é que você faz essa prega macho? Ela é assim. Eu já trouxe um tecido. Você sabe fazer, minha amiga, a prega macho? Eu não sei fazer, não. Como que faz a prega macho? Esse tecido, ele é passado verniz. Você passa verniz, mas joga verniz mesmo. Com gosto. Com gosto. Passa, aí deixa lá um pouquinho, vira, e aqui. E deixa secar assim. Não pegue ele e pendure no varal, não. Qualquer verniz, Hilda? Eu uso verniz à base de água. Verniz à base de água. Verniz à base de água, né? Verniz que as pessoas têm em casa. Eu só não posso usar, tem um nome, não sei se eu posso dizer, né? Eu passo o verniz dos dois lados e deixo secar no varal. Isso. Não, no varal, não. Deixo secar assim, no lugar. Porque o pano não pode ser passado. Porque senão ele mexe com os entrelaçamentos do tecido, né? Tá duro aqui mesmo. Tá durinho. Aqui, ó. Pode pegar pra você ver. Legal. Aí eu marco o meio, né? Coloco, no caso, se a pessoa quer, no caso, isso daqui. Que aqui fica, ó. É um charminho, né? Aí eu venho com a prega mágica, é isso aqui. Eu marco sempre três centímetros e venho aqui. Eu pedi pra você virar só um pouquinho e repetir o movimento. Três, ó. Isso aqui, ó. Marco o meio, vinco o meio, venho mais ou menos três centímetros aqui. Tá. Ó, vinquei. Mais ou menos três centímetros desse lado, vinquei. Tá. Aí eu prego aqui embaixo, colo com cola quente aqui. Aqui eu deixo aberto. Ah, eu colo uma e o outro eu deixo aberto. Não, eu colo as duas aqui embaixo, mas em cima eu deixo as duas abertas. Porque ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Quando você abrir, ó lá, ó. Tá? Você quer colocar a tensão? E que cola você usou aqui? Cola quente. Cola quente. Cola quente. Tá. Certo? E aqui nesse final, pra ficar, olha, um final bem feito, eu faço isso aqui. Eu venho aqui, faço a cola, passo a prega aqui. Aí eu venho aqui e eu vou esconder essa costura, ó, aqui debaixo, ó. Tá vendo? Ah, legal. Então não aparece nada, que é o caso que tá aqui, ó. Você pode ver, ó. Tá vendo? Ó, a preguinha tá aqui. Olha a prega, ó o macho aqui. Serginho, ó lá, prega macho. Colou aqui? Isso. Nossa, e fica lindo, né, gente? Aí você pode pôr uma fitinha lá assim, ó. Isso, isso, isso. Então aqui tá prega macho. Isso. Aqui é onde você pode colocar tesoura, algum acessório. Acessórios, né? E a pontinha que você falou se escondeu. Aqui é onde, aqui, ó. Aqui, ó. Ela tá aqui por baixo, tá vendo? Você não tá vendo que tá colada aqui, ó. Então, aqui. Vou tentar mostrar dentro aqui, ó. Tá vendo ali, gente? Que ela dobrou. Nossa, Aida, mas fica muito bonita. Fica um serviço bem feitinho, né? Não tem... Verniz dos dois lados do tecido. Dos dois lados do tecido. Se a pessoa tiver muita pressa, pendura. Mas eu não... Ó, vou ver. Meio, meio. Tá, meio, meio. Meio, meio. Aí eu já venho aqui com a cola quente. Esse aqui vai funcionar, né? Isso aqui vai funcionar, né? No meio da sua caixa. Isso. E vem aqui. Coloco nossos bolsos, certo? Ó, coloco os bolsos. Ó, venho. Como é que eu vou mostrar pra ele? Aqui. Tá perfeito. Ó. Deixa o cair. Legal. Deixa o cair, né? Colou, ficou espetáculo essa colagem. E a alça pra finalizar, Hilda? A alça tá aqui. Que tem as bailarinas. É linda demais essa caixa. Gente, isso aqui é as bailarinas. Olha. Furei. Esse daqui é um couro? É, esse é couro. Tá. Ó. Tem uns beijos aqui. Esse aqui é a bailarina. Isso. Aí eu venho, dou sempre aqui, ó. Três dedos por causa da alça. Ó. Furo. Ó. Furei. Três dedos. Três dedos, quatro dedos. Até quatro dedos. Da boca da nossa caixa. Isso, até quatro dedos. Tá. Tá, deixa eu cair o papelzinho. No som de beijo. Fica aqui. Ó. E a gente coloca. Isso. Enquanto a Hilda põe a alça, eu mando beijo pra Rosane, a Rosiane, lá do Rio de Janeiro, a Cris Azevedo, Gisleine Biju, beijo pra você, a Drica Salvador, Rosana do Rio Grande do Sul e a Cidinha de Cotia. Um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, viu? Pô, mas já pôs a alça aí? Aqui já. Ó lá, rapidinho. Agora, ó. Ah, escondeu aqui, ó lá. É, aí eu venho com o lacinho em cima. Quer ver? Legal. Agora eu já venho. Dá tempo, hein, Tati? Pra finalizar, o lacinho que daí você esconde. É, ó lá, ó. Muito legal. Esconde aqui. Aí eu venho com o lacinho aqui. E o da Morelli. É. Olha. Cuidado com o revolvinho, tá aí. Ó. Bem aqui, ó. Escondo também, ó. Tá vendo? Esse é o resultado, gente. Esse é o resultado. E dentro, pra você esconder, põe lacinho. Põe lacinho. Põe, ó lá. Olha, que lindo que fica. Fica maravilhoso, né? Lindo demais. Ilda, parabéns.